Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, cara. Corre que vai acabar rapidinho. O jogador de 25 anos, é um zagueiro canhoto, fez um bom campeonato brasileiro pelo Goiás, não quis renovar com o Goiás, esteve próximo de acertar com o Curitiba. Tinha também oferta de um clube da Hungria, mas nos últimos dias aí o Cruzeiro chegou com uma proposta firme pro jogador e as partes estão bem encaminhadas pra um acerto, pra um acordo. Reinaldo que tem 25 anos, é zagueiro canhoto e repito, já tinha visto o Reinaldo atuar com o Goiás na Série B de 2021, quando o Cruzeiro jogou, fez uma ótima Série B e manteve o nível na Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto que o Goiás tentou a permanência do atleta, mas ele resolveu não renovar o vínculo e ficou livre no mercado. Desde então, estudando várias ofertas, até estava aguardando uma outra situação do exterior, mas com o convite do Cruzeiro, com a proposta do Cruzeiro, ele não pensou duas vezes. E a negociação, repito, tá muito bem encaminhada. Reinaldo, zagueiro de 25 anos, ex-Goiás, pode chegar para o Cruzeiro pra ser mais uma opção pro técnico Paulo Pessolano. Confesso que gosto muito do jogador, tem muita força física, velocidade, e é esse o atleta então que pode ser aí mais um a reforçar o Cruzeiro na temporada de 2023. Tchau, tchau.